Coelhex, o novo herbicida da Corteva AgriScience, para o controlo em pós-emergência de folha larga em cereais. Coelhex é uma ferramenta indispensável para evitar o aparecimento de resistências. Está composto por FloraSolam e Arilex. Arilex é uma substância ativa nova, com um modo de ação diferenciado. Coelhex controla as principais infestantes de folha larga, como papoelas, amor de hortelão, fumária ou mostardas. Tem uma ação muito rápida, com resultados visíveis poucos dias após a sua aplicação. É muito flexível, pode ser aplicado a baixas temperaturas, misturado com outros herbicidas de folha larga e estreita, inseticidas e fungicidas. E pode realizar rotação com qualquer cultura. Coelhex, o nosso campo, o nosso futuro.